Agora vamos comprar carne de porco, né rapaziada? Vem comigo! Bora ver quanto é que está o quilo de carne de porco aqui rapaziada Bom dia meus amigos! Quanto é que está o quilo de carne de porco? Quanto? 18 reais 18 reais rapaziada Barato mesmo Quanto um quilo na moda para mim? Para me comer lá no açúcar E tem que ser na presença, viu? É mesmo! É rapaziada Está 18 pontos de carne de porco aqui rapaziada Desse modelinho aqui ó Olha só para cá, fileta está esse aqui ó Vai ser esse daqui mesmo Ó Deixa eu escolher outro melhor Deixa eu escolher outro rapaziada Só na moda Só na modinha, né meu amigo? Só na moda Poxa Acho que vai ser isso aqui mesmo Isso Não, pera aí, pera aí, pera aí É só um quilo, meu amigo É só um quilo Tito aqui ó Isso aqui está mais filelo O que é que vocês acham rapaziada? É bom ou não é? Ó Já deu certo, viu? E a macaxeira está na mão E agora vamos para o açúcar, né? Que é de leite Chama na bota que é o Zé Salo na voz O que é que é a palavra? É a moça, né? É a moça, né?